Salve meus nenos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? Vou trazer pra vocês uma gameplayzinha aqui, braba de jacarezão, lembrando que eu tô fazendo uma saga do ferro ao mestre em 15 dias e sem Gangplank, que é meu monocampeão, pra quem não sabe, eu sou challenge monogangplank E me dá pra vocês aqui a gameplayzinha de jacarezão, fechou? Lembra que eu faço live na Twitch todos os dias, TwitchTV barra Shigo, tem mais de quanta mil de RP lá pros assistintes, então você ganha RP por me assistir basicamente E é isso, velho, sem mais delongas, é isso aí mesmo, tá ligado? Vamos ver se o jacarezão tá brabo Senta o like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais pra você não perder quando a gente estiver online e não perder os novos vídeos, cara Vamos lá Um salve pro Super Saiyajin, Bueiro, Titi, Clout Boy, Yuri e Thiago Lopes O cara aqui... O cara manja, hein? Aparentemente manja, aparentemente manja, hein? Eu quero... Quero puxar aqui agora essa segunda wave Perfeito Opa A parada agora... Nossa Vou botar aqui agora aquela big wave debaixo da torre dele Perfeito Ok É, vamos dar uma olhadinha aqui na jungle dele Vamos dar um esquema por ali Opa Eu quero não sei quanto de vida ele tem, cara Ele deve ter recuado Ah Ok Pois é, agora a gente só dá aquela frisada sapeca Ok Mas tá bem suave Entrar sempre no mato É pra os meninos pararem de me focar, tá, guys? Ok Eu não sei onde a dianinha tá, hein? Ele vai querer farmar essa catapa, não vai? Não vai não E agora tá dando um pouquinho de dano, menino Ok Entramos e saímos Parar de sempre ter que dar desviado do Q dele Droga Ele tá Ele tá Trocando direitinho Ou porque eu também tô jogando mal Mas, tipo Ok Pega o 6 aqui agora, hein? Ok Cara Cara, a parada É que eu giveei o 6 ali pra ele Eu trolei um pouco nisso, sabe? Trolei um monte de coisa na real, né? Mas é Principalmente nisso Eu vou dar uma frisada Os paus ganham, hein? Ok Eu não consegui desviar do Q dele Dá pra puxar aqui bem rápido Porque eu tô sem TP, certo? Então eu puxo aqui Perfeito Ele vai gastar o TP dele na lane aqui, provavelmente Ou vai segurar Segurou? Ok Isso é bom pra mim, na real Não é ruim não, guys Deixa eu pensar aqui Será que eu vou pra uma Trinity? Ou vou pro padrão? Caraca, eu não sei Vai, que dúvida cruel Que dúvida cruel Tá Não Eu provavelmente trolei em fazer isso aqui, guys Mas, sei lá Eu sei que a Hydra tá muito broken Mas Eu acho que vai ser um pouco favorável Fazer essa Titanic aqui Não, na real Isso aqui que eu fiz foi troll, na real Tipo, era pra ter ido pra Hydra mesmo Mas tá suave Tá suave Ok Ok É, ele tá sem F, né? E a Susan tá sem F Ok Essa parada é que o Yao tá jogando direitinho, cara Tipo, ele tá agivando as waves e tal Tipo, que não dá pra farmar Tô gostando de ver, cara Agora ele trolou King Knight é certeza que eu mato ele Quem que subiu? Acho que o rapaziada me baitou aqui, cara Eu diveava ele Porém, deu muito ping que alguém tinha subido Fiquei com medo Só matei Ok Perfeito Eu trolei um pouco Porque eu divei ele Quando ele já tava Quando ele tava com o furacão, tá ligado? Mas é que eu não teria alguma oportunidade melhor ali Na minha opinião Falei, mano Vai ser agora, tá ligado? Sem choro nem vela É agora Falei, vou Vou e fui, tá ligado? A parada é a itemização Aqui Rapaziada, a itemização eu trolei 100% Depois eu vou dar uma estudadazinha na itemização O que dá pra gente fazer aqui de mais interessante Tá ligado? Esse aqui foi muito troll mesmo Bom dia aí, meu Tudo bem, cara? Será que é muito forte contra Yasus? Sim É muito forte Mas, tipo assim Tem que tradar direitinho, tá ligado? Você vê ali no começo Se o Yasu Sei lá, por exemplo É porque eu também não sei jogar muito bem a match Né, cara? Ok Mas tá gostosinha pra nós Agora que não tem ult, né, velho? A parada tem um encontro de Yasus Sempre que tá desviado Beleza Uma dica também de De Renek, guys Tenta sempre ver Tipo, como tá a sua fúria, tá ligado? Sua fúria tá perto de você ficar, tipo Com Com 50 de fúria O que que você faz? Fica batendo, 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 batendo Até tu pegar as 50 de fúria Antes de você soltar a skill, tá ligado? Se você não for morrer, óbvio Você dá mais dano Então, tipo assim A parada também Você não desesperar muito, velho Vou te dar uma forçada aqui Bonita, hein Só uma retada Só uma retada Não trolei Que eu trolei, guys Puxei a wave aqui antes da B Eu não vou conseguir, tipo Forçar muitas minhas barricadas Meu wave tá na T2 Então a wave também tá na T2 Eu vou conseguir chegar no top Antes da wave Chegar ali na torre Provavelmente Não essa, né? A próxima wave Essa wave aqui Aqueles minhas ali Não tinham o que fazer mesmo Então, meu wave tá chegando aqui Agora na T3 Na T1 Então a wave dele também tá por aqui Então eu vou conseguir chegar aqui no top Antes dele puxar a wave, tá ligado? Então, tipo assim Eu dei um B correto Beleza? Um B, eu não vou perder minions Ou se eu perder minion Vai ser no máximo um minion Entende? Não, eu não vou perder nenhum minion Então, tipo assim B correto A parada é que você Sempre tem que tentar dar esse Esse B de forma correta O B pra você perder A menor quantidade possível de minions Tá bom? Oh, trolei Tomei dois hits Era só ter que tomar de um Mas tá suave Deixar aqui o O blue guardado E vamos de dala Bora ver aqui A torre vai ser nossa aqui Tá suave Pode ter uma Diana pra aqui Ok Cara, acabei trolando o GP Tá aqui o GP Sai daqui Sai daqui, irmão Hum, trolei Terceito mais jogo Que fazer a Tiamat, hein Tiamat faz uma diferença enorme Pra poder puxar o Eevee, cara Ajuda a puxar, tipo Muito, muito mais rápido Ok Então tá aí, guys Gamezinho de 15 minutos Sem muitos problemas Um gamezinho de 15 minutinhos aí Sem muitos problemas Deu pra jogar de boa Deu pra gente não trollar Não trolei, tipo Muito Em nenhum momento Isso foi bem interessante Né Não, trolei só na questão da build Né, cara A itemização foi, tipo Horrível 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 Mas tirando isso Sem muitas trolladas Isso foi bacana E, mano É isso aí Sem tirar nem porra Rapaziada Eu espero que os senhores tenham curtido Se vocês curtiram Por favor, não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam de sentar O dele no like Pra aparecer o logo do Xigo Aqui ao lado Pra você se inscrever no canal E outros vídeos aqui Pra você sentar o like Também nele Tamo junto, meus lindos E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão